Era tarde de sábado quando o Raimundo Davi, de 13 anos, saiu de casa em direção à chácara do padrinho. Iria brincar ali com os coleguinhas, com os primos, aproveitar a tarde de sábado, já que não tinha aula. E passando aqui as margens da AGO 403, que dá acesso, que vai em direção, na verdade, à cidade de Caldazinha, ele se deparou com algo estranho às margens da rodovia. Um local que, às vezes, de acordo com os moradores, para quem passa aqui na região, serve até mesmo de local de descarte de lixo, de uma forma irregular. E o Raimundo Davi, ele é um adolescente curioso pela vida e responsável também, porque vira e mexe, de acordo com a mãe, ele resgata cães e gatos que são abandonados pelos seus donos, não só às margens da rodovia, mas em outros locais da cidade de Senador Canedo, onde ele vive com a família. E foi isso que ele chamou, que chamou a atenção dele. Ele viu uma caixa e dessa caixa, o barulho. Quando ele abriu a caixa, ali estava a recém-nascida. De acordo com as autoridades, uma criança, uma bebê, que tem aí seus dez dias de vida e que foi resgatada, graças à curiosidade do Raimundo José, que estava indo curtir o sábado, mas que teve essa sensibilidade para poder olhar a região aqui de Mata, às margens da rodovia da GO 403, que liga a cidade de Senador Canedo, sentido Caldazinha. Nossa equipe conversou com o adolescente, que hoje é considerado por todos um herói. Batei a curiosidade, né? Eu pensei que era um animalzinho, aí eu fui abrir a caixa assim, era criança, aí o desespero já bateu. Aí eu comecei a ligar para a polícia lá, não dava sinal nem nada, aí parou um rapaz lá e me ajudou lá. Aí ele voltou lá na cidade, chamou a polícia, aí veio a polícia e o SAMU, aí ajudou nós. E aí conta para mim, quando você escutou o barulho, o barulho de uma criança chorando, o que era? O que você achou que era antes? Eu achei que era um filhotinho de cachorro dentro da caixa, aí eu abri para ver o que era. Aí eu vi que era uma criança e o desespero bateu. E como que ela estava vestida? Estava com uma roupinha laranja e uma fralda só. E assim, estava suadinha? Se dá para perceber se ela estava cansada? Dava para perceber que ela estava com fome e parece que com sede. A mãe ficou preocupada ao saber que o filho estava em uma delegacia. Eu fiquei assustada, mas assustada sim, um susto assim que eu não achei que ele tinha feito nada de errado. Eu achei assim que foi por causa que a polícia achou ele na rua, como ele era de menor, saiu na AGO e a polícia talvez abordou e tudo, mas não que ele tinha feito algo de errado. E aí quando você chegou lá, como é que foi a cena de reencontrar o seu filho e também de saber de toda essa história que aconteceu? Quando eu cheguei dentro da sala, teve um agente lá que abriu a porta e falou para mim, Mãezinha, você tem um filho herói. Quando ele falou, tem um filho herói, eu falei, então foi coisa boa que meu filho fez. Aí eu já me deparei com ele no corredor, já os prontos de choro. O caso de abandono da recém-nascida é investigado. Câmeras de segurança e outras provas podem ajudar a polícia a chegar até os pais da BB. A gente procurou ali um ponto base para dar o primeiro atendimento e a gente levou para uma chácara que fica ao lado, local que ela foi abandonada. Então a gente ali viu se tinha algum inseto, deu ali os primeiros atendimentos, estimulei ela a chorar para ver se estava tudo bem. Ela respondeu aos estímulos e aí foi acionado o SAMU. O que foi repassado para vocês de informações desse primeiro atendimento? Ele me relatou que essa recém-nascida teria entre dois a três dias de nascida, que ela não nasceu em unidade hospitalar porque estava muito rústico, a questão do parto, ela estava com coito umbilical ainda e que ela estava bem, não sofreu violência. Houve uma preocupação porque pelo tempo que ela ficou ali sob o sol muito forte, então ali foi feito um atendimento mais rápido para poder preservar a vida da menina. E aí O que foi repassado para poder preservar a vida da menina?